Beleza, Calcaristo Fui mais uma vez com Pokémon Master X aqui no Champion Stadium do Alola. É a última semana e eu, como eu falei cara, eu tava cantando Vitória antes do tempo no outro vídeo. Deu merda já aqui, deu errado, mas acho que agora vai dar bom, agora vai dar bom. Mudei o parâmetro e vamos usar realmente agora o Pre-Psycho com Status Condition pra poder ter chance de congelar lá e com o Status Reduce também. Então, o que mudou? O que mudou agora é 1, 2, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 24, 25 e 26, né? Agora o time, tinha que fazer o reforço aí na defesa. Só Free to Play, só Lendário. Bora pro vídeo que vai ser Punk. E vai ser Punk, agora vai ser Punk. Vamos lá, vamos lá. Vou dar aquela Moral. Vou botar nesses armazinhas pra não apanhar primeiro. Vamos lá. O que é que é que é legal? O Tomático. O Pitback. O que é que é? Preciso de ataque? Não, não tem problema. O que é que é? O que é que é legal? É bem mole. Pode ser trocado. O que é que é legal? O que é legal? O que é legal? O que é legal? O que é legal? Acabou. Vou botar esse aqui. o poder da natureza posso ficar o time todo Agora vamos baixar a velocidade geral Nossa, eu tudo Pode meter a defesa do Talo Pode meter mais fraco de novo, congelou todo mundo Para garantir Agora dá certo Como que não ia dar certo agora? Todas essas condições Velocidade no mínimo Tudo no mínimo aí agora Vai estar aqui para poder participar com alguma coisa Calma aí Aqui me irritou, entendeu? Quando me irrita é uma pela Aí eu te pergunto, você precisa Dê uma unidade com 7% de taxa de vinho? Não precisa Ele me dá 40k Se você te dá 17 você mata a unidade aqui Bobeira Tá aí Como eu falei 1, 2 5, 8 11, 13 16 24 25 26 Esses são os parâmetros aqui Utilizar Provavelmente tá no computador fixado aí atrás Se não tiver me cobrem Tá aí Beleza? Valeu e até a próxima Tchau Um forte abraço Tchau